Música A tarde é o momento da consagração das velas. Eu pediria a gentileza que todos se sentassem e tivessem as velas nas mãos. O tempo é curto, quanto mais nós demorarmos, menos tempo nós vamos ter para as mesmas. Música Carmen estava dizendo que dia 29 é dia de Alcanjo Miguel, ele é o ser de maior poder. E ele é o ser também que por amor, por fé e na humildade, está mais próximo de nós. No dia 30, dia da reunião do Conselho Cárden, é o dia que enquanto nós estamos dormindo, nós nos apresentamos diante do Conselho para ver, relembrar, aquilo que nós cumprimos ou deixamos de cumprir. É também a colheita do reino angélico e chamá-la. Nesse dia todo o reino angélico se mostra diante do Senhor do Mundo, do Buda, e apresenta os serviços prestados à Terra. E volta de carregados de muito mais energia para distribuir a todos nós. No dia 2, é dia do Anjo da Guarda. Ainda pelo imenso amor de Alcanjo Miguel, quando nós nascemos na nossa primeira encarnação, Alcanjo Miguel determinou que o anjo nos acompanhasse. E esse anjo, o Anjo da Guarda, ele nos acompanha em todas as encarnações. Até a última encarnação, quando nós vamos finalmente diante do Conselho Cárdenico, desse realmente nós cumprimos tudo o que deveríamos cumprir. No dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a nossa Padroeira, a Virgem Negra do Brasil. Então, as velas que vão ser consagradas, elas poderão ser formadas em cada um desse quadrante. 10 horas da manhã, 9, 12, ou 21 horas. Os horários mais fortes, meio-dia, 18 horas. Se cada pessoa quiser acender para todos os seres uma vela, para todos, lembre-se, nós estamos vivendo a unidade. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos abrir nossos jardins no centro do peito com um grande som rosa na chama do amor incondicional e radiar luz a todos os seres acrílicos que, nestes dois dias, vibram na chama de uma nova consciência crística no despertar da unidade de toda a humanidade. Visualizemos sobre as nossas cabeças um cálice de luz dourada e invocamos, neste momento, pela presença e pela bênção de todos os ancestrais, desde a Lemúria, Atlântida, Mesopotâmia, ao povo do Antigo Egito, da Grécia, Maia, Asteria, Caíncas, enfim, a todos os seres que trouxeram à Terra a sabedoria e a luz. Visualizemos, no centro do planeta Terra, um grande sol na chama violeta que se expande, preenchendo todas as camadas internas e a camada externa do planeta. ...elorrentista sai do núcleo e vibra para que, através das suas luzes possam transportar todos os carmas da humanidade. visualizemos, então, o centro do Universo que desce um grande caudal de luz azul cobalto, a chama violeta, a chama dourada, azul cobalto e azul prateado. Vamos juntos, através do nosso frontal e radiar luz para o sul, norte, leste e oeste, para as bênçãos e consagrações pelo nosso bem-amado Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Dos quatro portais do Templo da Fé, proteção e determinação de Arcanjo Miguel, que se radia em sua luz aos quatro pontos cardiais. pelo poder da espada azul cobalto de Arcanjo Miguel que seja excepcionada que seja excepcionada qualquer imperfeição por ir renovando células, pensamentos ideais na manifestação da perfeição. da estrela de cinco pontas azul prateada emanada da região de Miguel, que a redação de luzes deste décimo congresso sejam consagradas na unidade através das velas como instrumentos do despertar de uma nova consciência da cura, da libertação e da força vital. para que possamos, assim, cumprir as leis universais na preservação da vida, direcionando nossas mentes e corações na comunhão da unidade entre todos os seres e todas as nações. Através da onipotência e da presença de Arcanjo Miguel, que a fé e a determinação inabalável e ininterrupta impulsione a continuidade da missão que cada ser escolheu servir na terra até a vitória da ascensão. E que a pomba azul prateada da paz crística da confraternização máxima da unidade seja a nossa bandeira para que possamos para que possamos cumprir uma posição fazer uma ponte entre nossos corações e as delas uma ponte de amor para que sejamos todos abençoados pelos mestres da grande fraternidade. Amados que no poder de vossos corações sejam no nosso consenso para que todos os seres neste momento possam consacrar suas vidas e levar uma idade maior para que todos os seres neste momento reaprender as forças críticas do amor incondicional da verdade para que a paz seja na realidade rapidamente em todos os seres para que todos os seres sejam a expansão da consciência como mostaremos em alguns momentos para que possamos encerrar as celebrações e de educação de amor e luz eu sou o sábio Amados que nos obrigam os amigos com o poder do primeiro raio através da primeira determinação que nos atingem de todas as nossas consciências e para que todos os seres com total sincronicidade dos pontos máximos de energia de uma letra possam mais uma vez elevar suas vidas na consacração da unidade em nome da paz e da ascensão crítica e na hora da mesma de todos os seres do primeiro raio nos atingem de nós elevar nossas consciências para que todos aqueles que possam através da nossa de angélica ou além de ganhar maior possam receber das energias críticas de uma nova física alquântica assim alçando um novo com a nova nos nossos patamares energéticos tridimensionais para que a mente crítica ascensora e traga de uma humanidade perto do que era fez mais de uma nova realidade na força crítica para que todos os seres vencimam o amor incondicional e a liberdade de luz de cultura e a liberdade Amor luz eu sou Miguel Influz Amados filhos no amor incondicional a sagrada rosa do minurado nos traz a chama da consciência para que possam de nós elevando que na luz do ser e medo e na força da sabedoria necessarial possam diferenciar toda a energia feminina através da intuição principalmente no poder energético de todos os seres através da compaixão perdão e acima de tudo um amor incondicional as portas não abertas para a humanidade possam conclamar a grande verdade a grande virtude maior da energia da força do amor e da liberdade nos próximos sete dias toda a grande nas brontas de sal aliás onde os angélicos estarão mais uma vez trazendo bênçãos a todos os corações e a todas as forças críticas atorpecidas para que a humanidade possa trazer o portal da unidade como uma grande verdade a realidade maior que desperta o inconsciente coletivo de todos os seres a força vital que neste momento faz ressurgir em cada santo ser crítico a tenacidade a paz e a compaixência para que todos na luz da compaixão possam reencarar suas vidas através das licorias divinas amados agradecemos agradecemos os vossos agradecimentos e que através do rosário da ascensão possamos adicionar o nosso espírito para que juntos possamos transcender a realidade do físico assim trazer a energia do espírito crístico sobre toda a humanidade de amor e luz eu sou o vosso amigo uma das instituições seis do centro da sala que é na terra totalmente transpassada uma luz verde da cura uma nova consciência em verão para a transmutação em branco da classe que neste momento vocês abrem os nossos corações para que todos os seres sejam a força da unidade da humanidade condicional para que todas as pessoas sejam a força da transmutação maior visualizeis as nossas cabeças uma lêmpora de malda que não é a vida da humanidade que na força de vossas próprias filhas os nossos atituais estão ensinando a compreensão de vossas próprias evoluções individuais assim manifestando a vossa felicidade a paz e a ascensão nós temos vossos pessoas físicas e todos os nossos sonhos se realizam na idealização de vossos pensamentos pois sonhos a força do vosso pensamento vital e ação sonhos a energia da nossa instituição e sonhos o excesso dessa nova era que a energia da sétima esfera de luz nos abençoe na hora de poder todos os seres da canta comercial eu sou o Zanjanei visualizemos então ao redor de todo o auditório do AMB círculos de luz azul, dourado, roça branco, verde rubi, violeta que se expandem cada vez mais envolvendo toda a humanidade e vamos enviar amor ao centro de nossa Mãe Terra a toda a sabedoria ancestral e a todos os seres da unidade que esteja na luz bem amado Pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar nos sonhinhos em vosso nome e seremos e que vosso poder continue me dando a abençoar a todos os seres da grande tarde do ano comercial e que no despertar da portal da unidade todos nós possamos ser um na vossa força no vosso poder e na vossa verdade para que todos possamos cumprir nossos objetivos para que todos possamos manifestar em nossas vidas o poder da nossa presença eu sou e nasci pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais e políticos do nosso país e de toda a humanidade e que o discernimento e a consciência do mundo possa trazer mais uma coisa para ter a escolha do universo do amor e da luz na unidade do vosso poder e que o governo interno do mundo olhe por nós nas próximas semanas para que juntos possamos passar por mais um ciclo na evolução e na integridade de todas as energias maiores um novo corpo de luz deste momento na Terra pedimos bênçãos também a todos aqueles que buscam um caminho como a própria classe que rapidamente possa encontrar um caminho mais consciente pedimos bênçãos ao grande conselho carmico para que na chama da transcendência da transitação eterna todos possamos continuar sendo abençoados e para que a força de nosso caro através da presença eu sou todos possamos brindar a esta nova era na vitória e na ascensão gratidão eterna alguém amado meu santo e a todos os seres alguém amado pai do zero cheio para toda grande força crítica de luz que nos acompanha há dez anos a todas as presenças eu sou aqui presentes e que na luz do nosso corpo espetar possamos todos vencer este novo momento em nome da paz